MC Dedê, MC Charada, MC Guri, MC Charada, certo? Dá aquele jeitão, velho? Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E a minha filha já me fez chorar Chorar pra quê? E hoje o mundo deu conta E ela quer me contar O menininho que andava a pé e morra Só que hoje tem a calda nova, me iota Já ficou feito escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser que eu vou além Foi mal aí se não gosta Sei que te incomoda O menininho que andava a pé e morra Só que hoje que é só porque não está na moda Fico se incomoda Sabe quem tá na voz É os moleque foda Guri também é foda Charada, é foda Foda, é foda Não tornei um pouco preocupado com o Paul Pitches Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E a épica olha pra mim E de navi, aumento o som e não quero saber de nada Gargada tá com a viagem identificada Falando bem ou fazendo mal, é bominho Não tá suave na quebrada E é um toque, o menorzinho que acelera me sensibilidade Só que ficou o Zé Pobinho quando viu na porta de raio E a bloc, e sacados na lote E é um toque, o menorzinho que acelera me sensibilidade Só que ficou o Zé Pobinho quando viu na porta de raio E a bloc, e sacados na lote E é um toque, o menorzinho que acelera me sensibilidade É nós, pega a receita, filho